Amigos queridos do coração, eu queria desejar os meus parabéns a vocês nos sete anos do programa Visão Espírita e Realização. Que resultado maravilhoso desse trabalho de divulgação da mensagem do Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo para alcançar todos os corações que precisam de controle e todas as mentes que buscam esclarecimento. Parabéns a todos vocês no trabalho de equipe, continuam firmes no bem e que Jesus os abençoe hoje e sempre.